Há muito mais do seu pai no senhor do que o senhor imagina, já diria o William Shakespeare. Enxergar o outro é muito mais do que ver, é compreender, é ir com cuidado. Carlos Dumont de Andrade disse, cuidado por onde andas, porque é sobre meus sonhos que você caminha. E o senhor conduz com muita maestria e responsabilidade os sonhos do povo isabelense. E Saúl disse a Davi, seja abençoado, vai fazer muita coisa e tudo que fizer será bem sucedido. O seu trabalho, a sua ousadia, a sua liderança e a sua visão nos trouxe aqui em acreditar que é possível sim o município melhor para os nossos filhos e para as nossas famílias. Senhoras e senhores, vamos ouvir o maior prefeito da história desta cidade. Deste município, o prefeito do povo, com o povo e para o povo, é a vaga da vaga! Agradecer a cada pessoa, a cada isabelense, a cada cidadão que faz parte da educação desse município, cumprimentar e agradecer, professora, por acreditar que poderíamos fazer e realizar. E aqui estamos nós, entregando para o município. Quero cumprimentar a toda a minha equipe de gestão, meus secretários, diretores, a minha equipe, meus concursados, contratados, todos os meus colegas de trabalho, na pessoa do meu querido amigo e irmão, Neneco. E em seu nome, Neneco, eu quero realmente de coração agradecer a cada um de vocês que comigo conseguiram transformar sonhos em realidades. Cumprimento também as autoridades presentes e eu não posso deixar de fazer uma referência carinhosa e especial ao meu amigo Helio Leite. Isabelense de coração, caboclo forte, que desde o primeiro dia, caminha conosco e faz com o Santo Isabel o que nenhum outro conseguiu fazer. Helio, você não é somente um campeão de emendas para o município, mas é sobretudo um irmão. Helio, que esteve conosco, torceu conosco, mas, sobretudo, ensinou-o a fazer gestão, porque a história do Helio é como um grande gestor. Agradeço a presença da doutora Andréia, que representa o AB, ao Corpo de Valdeiros, na pessoa do seu comandante. Cumprimento a polícia militar, a pessoa do nosso querido comandante, nosso futuro tenente-coronel, que está aqui, deve estar por aqui hoje. Major Vitor. Major Vitor. Futuro tenente-coronel Vitor, que deve estar aqui conosco por hoje, ou estava conosco. Quero cumprimentar a nossa diretora da URI, que cuida e tem a responsabilidade para as nossas crianças do ensino médio, que estão vinculadas diretamente e trabalhando, estudando no nosso município. Enfim, eu quero agradecer a cada vereador que se faz presente hoje. Obrigado. Obrigado.